Uma mão sozinha Ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos E as de quem mais chegar Formaremos uma equipe Que vai te encantar Com as mãos de todos nós E de quem mais aparecer Formaremos uma equipe Que consegue vencer Uma mão sozinha Não pode soar Mas as duas juntas Fazem flá, flá Somos uma equipe preparada Pra ajudar Se juntarmos nossas forças Ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos E as de quem mais chegar Formaremos uma equipe Que vai te encantar Com as mãos de todos nós E de quem mais aparecer Formaremos uma equipe Que consegue vencer Oi, herói Oi, amigos Vejo que você tem uns elementos de limpeza Mas... por quê? Oh, vejo que o nosso amigo Rog Tá tudo sujo de pintura azul Vamos ajudá-lo a estar limpo? Sim! Excelente! Vamos ver Qual seria o elemento correto? Será uma abóbora? Será uma bola? Ou será com uma esponja? Sim! Com uma esponja! Muito bem! Vamos! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Excelente, amigos Rog Ficou muito limpo Certo, herói? Claro que sim! Oi! O que foi esse barulho? Oh! Viste que a aquarela Sujou toda de pintura rosa Vamos ajudá-la a estar limpa? Sim! Muito bem! Vamos lá! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Com um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Excelente, amigos! Aquarela ficou muito limpa! Certo, herói? Claro que sim! Oh! O que foi esse barulho? Não! Não! Deixa o sujó de pintura verde! Vamos ajudar a estar limpo? Sim! Muito bem! Vamos! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Excelente, amigos! Nesho ficou brilhante! Certo, herói? Claro que sim! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma E brilhar com o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Com um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Uau! Os nossos amigos Ficaram muito limpos Amigos Cuidar a nossa higiene É muito importante Sim! Vamos nos divertir Com o próximo vídeo Todo mundo Canta com a gente Sim! 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 Todos! Reciclar Reutilizar Reduzir E repetir Todos! Legal! Reciclar Reciclar Reutilizar Reutilizar Reduzir Reduzir E repetir Todos! Todos! Reutilizar Reciclar Vamos cuidar do planeta Reduzir E repetir Vamos! Reciclar Reciclar Reutilizar Reduzir Reduzir E repetir Vamos! Como? Tem crianças pulando na cama? Não, não, não! Isso não! Cinco amigos pulando na cama Um caiu no chão E se machucou Arafa ligou pro médico E ele falou Nada de amigos pulando na cama Quatro amigos pulavam na cama Um caiu no chão E se machucou Arafa ligou pro médico E ele falou Nada de amigos pulando na cama 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 Um caiu no chão E se machucou Arafa ligou pro médico E ele falou Nada de amigos pulando na cama Nada de amigos pulando na cama Dois amigos pulando na cama Um caiu no chão E se machucou Arafa ligou pro médico E ele falou Nada de amigos pulando na cama Nada de amigos pulando na cama Um amigo pulava na cama Mas caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama 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 Vamos ver, qual seria o elemento correto? Será com uma pipa? Com um livro? Ou será com uma esponja? Sim, com uma esponja! Excelente! Vamos! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Que bom, amigos! Bom, ficou super limpo! Certo, herói? Claro que sim! Oh, o que foi esse barulho? Oh, a aquarela sujou de pintura violeta! Vamos ajudá-la? Sim! Excelente! Vamos! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Que bom, amigos! Que bom, amigos! A aquarela ficou muito limpa! Certo, herói? Claro que sim! Oh, o que foi esse barulho? Oh, vejo que Meili sujou de pintura amarela Vamos ajudá-la? Sim! Excelente! Vamos! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Que bom, amigos! Meili ficou super limpa! Certo, herói? Claro que sim! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma e brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Uau! Os nossos amigos ficaram muito limpos Amigos, cuidar a nossa higiene é muito importante Sim! Vamos nos divertir com o próximo vídeo São, 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 são sorrisos Sorrisos são Que nos fazem sentir melhor Que nos deixam de bom humor São pequenas gotas de amor Pelo médio do coração São, são, são sorrisos Sorrisos são São, são, são sorrisos Sorrisos são São, são, são sorrisos Sorrisos são Que nos fazem sentir melhor Que nos deixam de bom humor São pequenas gotas de amor Pelo médio do coração São, são, são sorrisos Sorrisos são São, são, são sorrisos Sorrisos são Bate o planeta aqui em nosso coração Bate o planeta aqui em nosso coração Lá, 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 Entremos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Cantemos juntos por um mundo melhor Entremos de sol Com os amigos brilha mais cada flor Bate o planeta aqui em nosso coração O céu, o céu, o céu